Deu sorte, ganhou o Papai Noel, pô. Cara, eu ganhei um uniforme completo no montanha, velho. Não é? Tu também? Ganhei também. Ah cara, acho que isso aí foi... Ataque cibernético. Recupere o dispositivo P.E.M. E desligue o centro de dados inimigos. Já morreu um. Já viveu um. Já viveu um. Morreu um. Matei um. Morreu um. Perdemos o dispositivo. Protejam o centro de dados. Os caras são cachorro com essa porra desse escudo balístico, velho. Porra. Mansão. Baniu que era mansão. Mansão? Tu terminou o teu arranque ali? Tô terminando. Tô terminando. Jogando. Tem que ser. Tem que ser. Não tem que ser. Tem que ser. Tô, tá. Bom, pessoal, vamos lá! Caralho, sabe quanto pesa o COD, véi? Só pra tu ter uma ideia... Ai! 24... Pesa 150 GB, cara! Se apressa, hein, galera! Eu quero levar... Aí, faz 150 GB... Ah, não! Ah, não! Merda, meu Deus! Porra, time! Assim vocês entregam o rolê, cara! Vai morrer, não vai dar tempo... Caralho, eu sou um Deus dessa porra, bicho! Isso é louco, cara! Caralho, viridinhos! Me morrer, eu sou um Deus dessa porra desse jogo, véi! Porra! Trocando de lado! Dois caíram! Caralho! Ataque cibernético! Do outro, do outro time! Que ótimo, véi! Maravilhoso, então, porra! Foi isso que eu falei, começou bem pra caralho! É preciso que tivesse essa ironia, caralho! Se apressa, hein, galera! Não, foi ironicamente porque caiu um meu, mas... Morri, mas matei dois! Vai, time! Eu acredito em vocês, guys! Eu vou precisar ouvir aqui! Vambora! Beijinho na bunda! Boa, guys! Eu, eu nasço, mato dois e acabo, cara! Maravilhoso, cara! É o cara da bomba, mano! Ganhamos, porra! Ganhamos, porra! Acabar com eles! Eu, não, não reforçaram aquela parte do... Ah! Um buraco... Olhando pra janela... Ataque cibernético! Isso é o bichão, mesmo! Entra na janela... Entra na janela... Já sabe... Isso é o bichão, mesmo! Se apressa, hein, galera! Que gigante atrasada, ó! Dispositivo protegido! Aviso! Vanti sem combustível! RPB pra reabastecer! Ai, meu tio não tá de zoa! Ajustamos o dispositivo! Defendam ele! Com vontade! Tem mais de onde veio essa! Nossa, que o cara desceu a faquinha no humano, velho! O maluco é braverro, velho! Trocando de lado! Ataque cibernético! Vai até aquele dispositivo! Vanti aliado acima! Começando barredura de radar! Vai! Porra! Oh! A gente é impossível perder! Ah! Tem mais, né? Positivo protegido Dorime Porra Nosso dispositivo foi desarmado Eles estão defendendo Aí o filho era puta pega taxa Aí não né mano Tô louco pra comer alguma coisa não Vou terminar esse arranque de que eu acho que é útil Comer alguma coisa Boa guys Isso deu pra eles algo em que pensar Bom trabalho Melhor modo Melhor modo Model Rumble 6 no COD Porra E aí E aí Tchau, tchau.